Todos os dias, em todas as cidades do Brasil, é o que sempre te oferecem. O mesmo ou o mesmo. Quando não é um, é outro. Quando não é o outro, é um. Como se você não tivesse alternativa para escolher. O mesmo ou o mesmo. Nas eleições, os candidatos são criados por marqueteiros para oferecer aquilo que você quer. Esse ano, a propaganda foi além e criou algo que diz que não é nem uma coisa, nem outra. Uma candidatura que se diz diferente, mas que, na prática, não é nova. É apenas uma versão repaginada do velho. Será que estamos reduzidos a isso? É claro que não. Nada deve parecer impossível de mudar. A política brasileira precisa de uma verdadeira transformação. E só quem tem coragem e independência para governar ao lado do povo, pode fazer as mudanças que o Brasil precisa. Você tem opção. Nessas eleições, proteste. Pode Luciana Genro, presidente. Uma boca de graça para minha empatia. E aí, vai, e aí, vai.